A dança, pra mim, balé e jazz, pra mim não tem diferença, porque primeiro o balé é a base de tudo. E jazz eu acho maravilhoso, entendeu? E daí, tipo, é muito legal dançar. Acho que, tipo, pra mim também é o jazz, que eu amo ser, tipo, solto assim, eu gosto do balé, porque, ah, é a base de tudo também. E, tipo, consegue dar um equilíbrio pra todas as coreografias ou danças, essas coisas assim, mas eu prefiro jazz. Olha, eu comecei com danças urbanas, com hip hop, aí depois fiz jazz, fiz balé, fiz contemporâneo, dança de salão um pouquinho, e sapateado por bastante tempo também, e, na verdade, de pouco um tudo, assim, de tudo um pouco. Bom, a gente começou a dançar a partir da nossa mãe, que ela veio antes, né, daí ela começou muitas vezes com a dança. E os nossos irmãos também, eles começaram com a dança depois dela, e a gente se influenciou por eles, porque a gente, desde o início, gostava da dança, e a gente começou a dançar com dois anos e meio, e até agora a gente dança. Comecei a dançar, na verdade, por influência da minha irmã, assim, que quando a gente tinha, a minha irmã, a gente tinha uns seis anos de idade, ela participou de um grupo, que era de um projeto social, e todo domingo fechava a rua e tinha a apresentação desse grupo. Aí, a minha irmã, a gente começou a olhar demais, assim, a gente começou a amar e a gente gostou. Hoje, eu tento explicar um pouco da minha bagagem e um pouco do que eu vivo diariamente fora dança, porque eu acho que a arte e a dança, tudo se completam, sabe? Pra mim, a dança significa, tipo, pra mim, é amor, porque eu amo dançar muito, desde sempre, e sempre me apaixonei da primeira vez que, tipo, comecei. A dança, pra mim, é tudo, 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 tudo. Tipo, eu posso estar doente, eu vou vir pra dança mesmo, sem ensaiar mesmo, eu vou ficar olhando, eu vou... A dança, pra mim, é a minha vida, tipo, é a minha rotina, eu sempre vou fazer isso, e desde quando eu era pequenininha, eu vou fazer, eu fiz isso e vou continuar fazendo, até trabalhando em outras coisas, eu vou continuar dançando, porque eu adoro. A gente se criou em comunidade, né? Mas eu acho que, mais por mim, pelo meu irmão, da gente ser homem, acho que influencia mais, mas elas também, por estar, tipo, ser de comunidade, e de repente, algumas pessoas tentarem puxar ela pro outro lado, sabe? Porque isso aconteceu comigo, tentaram me puxar pra... várias vezes tentaram me puxar pra outros lados, e eu acho que a dança acaba nos alimentando pro bem, assim, sabe? Acaba preenchendo a nossa cabeça pro bem, acaba deixando a gente mais... mais ocupado mentalmente, fisicamente, a gente fica satisfeito e gostoso com nós mesmos. Eu quero ser bailarina profissional, mas eu também tenho um sonho, assim, de ser fotógrafa, que eu adoro, eu adoro fotografia, adoro coisa assim, mas bailarina, assim, eu quero ser maravilhosamente perfeita. Eu quero ser dançarina também, ou bailarina, tanto faz, mas eu quero ser uma tatuadora e estilista de moda.